Por que nós não estamos sendo vacinados ainda? O que está acontecendo? Onde está o enrosco? Onde está o problema? Onde está a dificuldade? Nós somos aí um dos primeiros países com maior número de pessoas acometidas pela Covid, de pessoas mortas pela Covid, de pessoas que se salvaram pela Covid, graças a Deus e graças aos médicos, de médicos que morreram pela Covid. Nós temos hoje aproximadamente, um pouco mais, 500 médicos que morreram pela Covid, médicos que trabalhavam na linha de frente para cuidar desses pacientes. Isso eu falo no médico, sem contar enfermeiros, enfermeiras, técnicos de enfermagem, pessoal de limpeza, que trabalhavam nesses hospitais particulares e públicos para ajudar esse pessoal que adoeceu pela Covid. Imagina quantos desses acabaram morrendo. Olha que coisa incrível, né? A pessoa, na verdade, deu a vida para ajudar, deu a vida para ajudar. Aí tem algumas pessoas que dizem assim, ah, mas por que vai começar com os médicos e com... Por que? Esse pessoal está lá na frente, né? E são necessários, você sabe, eu vou voltar na vacina. Você sabe que não é só abrir o TI, mas não tem vaga na UTI, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não é só abrir o TI, gente. Você tem que abrir o espaço, você tem que colocar os aparelhos, que são vários, né? Aparelhos caros. O governo tem sobrando, porque ele chegou a montar e desmontou tudo, então ele tem sobrando, né? Mas o principal é formar o pessoal. Que pessoal? A enfermagem tem que ser uma enfermagem especializada em UTI. Todos que trabalham. A limpeza tem que ser uma limpeza especializada em UTI e o médico tem que ser um médico especializado em UTI. Não dá para pegar, eu, por exemplo, que sou um clínico, sou acupunturista, sou pronto-socorrista, né? Trabalhei em pronto-socorro mais de 30 anos, mas eu não tenho habilidade e habilitação para trabalhar em UTI. Tem alguns aparelhos que eu não sei mexer. Tem que formar. Ah, quanto tempo demora para formar um médico, formar um médico bem formado para trabalhar em UTI? Dois anos. Entendeu? Nós temos aí oito, nove meses dessa doença infeliz no mundo. Então, a gente não tem tanto médico. Então, ah, vamos abrir, vamos abrir hospital, vamos colocar UTI, né? Tá, vamos. E gente para trabalhar? Olha o problema. E gente para trabalhar? Não é só abrir porta de hospital, leito de hospital. Não. Você tem que ter gente para trabalhar, né? Você tem que ter um médico especializado. que é um médico diferente, tecnicamente falando, do médico clínico geral, do cardiologista. Ele tem que saber mexer em toda aquela aparelhagem. E são muitas, viu? São muitas. Só quem conhece uma UTI, e eu conheço, né? A gente sabe. São muitas, muitos aparelhos diferentes que tem que ter habilidade, conhecimento profundo para mexer com aquilo, para poder compensar, né? O paciente. Ah, o respirador. Ah, você põe o respirador lá, que estava faltando. Lembra, no começo, que a gente ouvia pela televisão, pela rádio, faltando respirador. Então, compraram um monte de respirador. Quem sabe mexer naquilo? Nós temos técnicos para tudo aquilo? Nós temos médicos para tudo aquilo? Porque o respirador tem que ser ajustado, adaptado para cada paciente, para cada caso, né? Um vai respirar X de oxigênio, um vai respirar um volume Y. Então, precisa regular aquilo, né? Então, não é fácil você montar UTI, não. Porque a maioria das UTIs, de médio porte, que é o que nós temos no país, trabalham com dois médicos plantonistas por período. Agora, se a UTI encheu, tem que ter mais médico plantonista. Se você ampliou, tem que ter mais médico plantonista. Então, não é só a questão de você comprar aparelho, comprar maca, fechar um quadradinho e pôr UTI lá, não. Precisa ter o profissional. Esse é um problema, viu, gente? Esse é um problema que todos os países sofrem, né? Nós não temos tantos especialistas assim. Porque, normalmente, fora da pandemia, não necessita de tantas vagas de UTI. Não necessita de tantas vagas de UTI. E o paciente da COVID, muitas vezes, precisa de um tratamento de UTI. Então, aprenda isso. Fica com isso na cabeça. Não é só montar UTI, não. Por isso que nós precisamos tomar cuidado, sabe? Como eu estava vendo agora há pouco no celular, né? A praia... A praia... De onde que eu falei? A praia de Caraguatatuba, ontem. A praia de Caraguatatuba, ontem, né? Estava lotada, gente. Ó, festa na areia, causa aglomeração e Ipanema. Olha, tem muita gente. Todo mundo sem máscara, né? Eu não tenho nada com isso. Você também. Você vai falar assim, ó, cada um com seus problemas. O problema é que esse pessoal todo aqui vai se contaminar e vão encher as vagas de hospitais, vão encher as vagas de UTI e que Deus livre a gente que não pegue. Porque se pegar, a gente pode não ter vaga. Olha a gravidade da coisa. Ah, mas eu tenho convênio. Os hospitais particulares, né? É que estão, ó, São Paulo tem 68% de aumento nos casos de Covid em dezembro. 68%, gente, em dezembro. Então, quer dizer, os hospitais estão realmente superlotados e no limite, e no limite da sua capacidade. No limite da capacidade. Então, podemos dizer assim, eu, minha mulher, podemos precisar, Deus nos livre disso, né? De uma vaga de UTI e um T. E um T. Entendeu por que a gente tem que tomar cuidado? A gente fala em tomar cuidado, mesmo no âmbito familiar, no âmbito das, como é que se diz, dos amigos, né? Ah, não, não vamos reunir, deixa pra lá, ano que vem vai estar tudo certo, a gente se reúne, né? As pessoas acham que a gente é chato, que a gente é... São pessoas que não estão conscientes da realidade que está acontecendo. Da realidade que está acontecendo. Porque um paciente desse, fora de uma UTI, aí já vai da minha prática de pronto-socorro, né? Paciente desse, fora de uma UTI, ele passa muito mal, ele sofre muito. Porque a gente não vai entubar um paciente desse no corredor, numa maca de pronto-socorro, né? Como, né? Então, quer dizer, esse paciente vai ficar com aquela falta de ar. Você não vai fazer uma diálise num paciente desse numa maca de pronto-socorro. Então, ele vai ficar com a pressão lá em cima, retendo o líquido, inchando. Olha a gravidade do negócio. Então, eu nem sei porque eu vim falar isso aqui hoje, mas é que isso está me incomodando tanto, gente, que eu já tenho, assim, tantos anos com vocês e a gente já tem uma certa amizade. Eu acabei falando tudo isso, né? Como médico. O problema é esse. Hoje, o médico já aprendeu a tratar. A medicina já aprendeu a tratar. A medicina perde poucos pacientes. O problema é que não tem espaço. Não tem local. Não tem profissional. Né? Para cuidar de todo mundo. E esses, entre aspas, né, assim, até brincando um pouco, malucos estão lá na praia. Estão nas reuniões de baladas, né? Que a gente vê na televisão. Todos sem máscaras. Todos sem o devido distanciamento. Enfim, estão se prejudicando? Deus queira que não. Mas se se prejudicarem, vão acabar prejudicando a gente. Quem fez isso? Porque se a gente, infelizmente, se contaminar, a gente não vai ter pão de ir. Entendeu? Vibe Mundial. O que eu disse? FM. A rádio que muda a sua vida. Vibe Mundial. FM.